Sinto muita insegurança pra abordagem de clientes e stories. Qual a dica você dá? Você precisa ser você. Você não precisa ficar com insegurança, ficar com receio, com medo do que a pessoa que tá do outro lado vai pensar, vai falar. Seja você. Sempre quando você vai fazer um conteúdo nos stories ou no feed, você vai tá ali o quê? Falando sobre o seu conhecimento. Você vai tá dando alguma explicação ou você vai tá querendo alguma interação com a pessoa que tá do outro lado. Então não precisa ter insegurança. Seja você, fale. Você vai errar? Claro que você vai errar. O erro é somente a vida te mostrando que não é esse caminho que você tem que seguir. É o outro lado do caminho. Não fica paralisada nesse medo. Vai. Começa a fazer. Traz o seu conhecimento. Coloca a sua voz no mundo. Fala sobre as coisas que você gosta. Explica sobre o design. Explica sobre a rena. Mostra o seu espaço. Fala como você iniciou na área. Mostra como você atende. Fala sobre o seu atendimento. É um atendimento personalizado? Não é personalizado? É com horário marcado? Não é com horário marcado? Quais são os seus valores? Quando eu digo valor, não é valor de procedimento. Mas quais são os seus valores? No meu atendimento, eu prezo muito por qualidade, por materiais de qualidade, por atendimento de qualidade. Não sou uma pessoa de atraso. Sou uma pessoa extremamente pontual. Sabe? A gente sempre tem que realçar as nossas qualidades e as qualidades que nós trazemos pra dentro do nosso trabalho. Então não fiquem esperando a aprovação de outras pessoas, que outras pessoas gostem, que outras pessoas te aplaudam. Faça simplesmente o quê? Pra que você possa colocar o seu conhecimento pra outras pessoas. E isso vai atrair. E isso vai atrair.